Chovrinho A boca prende a minha chovrinho é o negra Nunca muito gosta de coda Chebado de que eu mato e bote a não fazer Ai, como é que eu não faço aqui a barriga Essa cara de um biceu, se bico Motei na deus, bate o beijo, prende Antônio de puça e cabanei largão Do barriga, nunca liga, esse que não tem Go de bisão, bu família condena Consequência de bu escolha, fêmea aceita pega Vira firma não pa bu barriga A buceta aborta bu sorte está naquele Criança vida e adição de luta A batalha multiplica o tempo e era Bo cabeça, a oceaba com o bufeto Fêmea aceita firma tensa e que vergonha Tendo medo, suma com o garante e fala Tudo quinto e tá fria, hoje é com Barriga ria que é com explodir a alegria Emoção com sorriso que nasce de Tio cancera, tristeza volta a tona Hoje é que jubi ao lado e coja Papo é desse filho, dongo Nundel, nesse yamba Caixa ramba ou bigora sem resposta Hoje é que é contar notícia O cindalho não fuma yamba Menino pariu e pariu Não põe o nome de quem Enquanto o baia com manga gosta de cota Chibado, ele arrebentou cocos Barriga ria de paz e pai Entre estres e a cota Anos passa Quem é que cibas e amor De Cidona mamandela com luta e pulo na escola Nem sempre foi feliz Quem é que perdeu, tá sentiu Descanse a paz, bando, brado e pita, bom e amor Mas quem é que... Quem é que assunta o tempo, os passos o tempo bem Quem é que gosta e doutor, quem é também professor Rappero com banqueiro, quer com quem é mesquinha E Cidonas com casta De bus e canta o tempo, quer luta pra triunfar Quem é que gosta e seja estrela Nem um marciano para pita, como quem Nem esse filho, ele que nega bem cita Barra de mundo tá vira Quem é homem de bencita e decidir perdoar Mãe de tanto ódio, mas se decidir abrigar Pra ver quem é esse tudo Esse mundo, esse luxo E mais que tudo misto, pra quem é ser feliz Nem um marciano, cabrão, a boca O balão, ver os canta, depois que o filho O balão, para pita o seta Nem um marciano, cabrão A boca o balão, para pita o seta Depois que o filho, o balão, para pita o seta É o capreço Ativista de letra É isso Ora quando eu pratico um ato Eu tenho que ser o capaz de assumir Responsabilidade para a consequência de tudo aquilo que eu não faço Família cinzentos Congo, bongo, produção E um marciano Tropo Filho de mamãe Filho de mamãe